Olá, começa agora o Alpha Channel News. Confira os números da Covid-19 na região. Laboratórios adaptam vacinas à nova cepa Omicron do coronavírus. Baixa adesão na vacinação de adolescentes em Barueri leva a Prefeitura a imunizar jovens nas escolas. E Barueri dá início à obra que prevê acabar com as enchentes na região do Tamboré. Tudo isso e muito mais agora no Alpha Channel News. Vamos aos números do coronavírus na região. De acordo com os últimos boletins, Barueri e Santana de Parnaíba tem 51.062 casos confirmados no total. Em Barueri, são 34.851 casos confirmados, 10 internações, 1.215 óbitos e 33.640 pacientes curados até agora. O município já aplicou mais de 460 mil vacinas. Santana de Parnaíba tem 16.211 casos confirmados de coronavírus, 396 mortes e 15.806 pacientes curados. Mais de 248 mil doses da vacina já foram aplicadas na cidade. Lembrando que os dados são referentes a todo o período da pandemia e são disponibilizados nos portais oficiais das prefeituras. O mundo já está em estado de alerta para uma nova variante da Covid-19, a Ômicron, que vem se espalhando por alguns países. E com essa preocupação, as farmacêuticas já estão trabalhando para adaptar suas vacinas. As farmacêuticas BioNTech, Moderna e Johnson & Johnson já anunciaram que estão trabalhando para que seus imunizantes sejam eficazes contra a Ômicron. A nova variante do coronavírus que está começando a circular. Detectada inicialmente na África do Sul, a nova cepa desencadeou uma preocupação global. A Ômicron já é considerada como um risco elevado pela Organização Mundial da Saúde. Ela já foi detectada em pelo menos 15 países até o momento. E ao menos 19 governos já anunciaram restrições a visitantes oriundos da África do Sul. E o Brasil está entre eles. Também preocupada com a disseminação da variante Ômicron, o estado de São Paulo anunciou a redução de 5 para 4 meses o intervalo para aplicação da dose de reforço contra a Covid-19. A decisão vai beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas que se vacinaram nos meses de julho e agosto. E vale para quem tomou duas doses dos imunizantes Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A medida é uma recomendação do Comitê Científico do Coronavírus do Estado de São Paulo. A Prefeitura de Barueri, preocupada com o número de adolescentes que ainda não tomaram o imunizante contra a Covid-19, está vacinando estes jovens nas escolas do município. O objetivo de ampliar o processo de vacinação dos adolescentes com idade entre 12 e 17 anos partiu da Prefeitura de Barueri, que começou a imunizar os estudantes nas próprias unidades escolares da rede municipal de ensino. Para receber a vacina, os pais irresponsáveis assinam um documento autorizando a imunização do menor. Segundo o portal oficial de Barueri, cerca de 5 mil adolescentes ainda não tomaram a primeira ou a segunda dose da vacina. O imunizante que está sendo utilizado para este público é o da Pfizer. A Secretaria de Obras de Barueri deu início à obra que promete colocar fim às enchentes na região do Tamboré. No local da obra, será construído um túnel para canalização e drenagem das águas das chuvas. Com cerca de 1 quilômetro de extensão, o túnel vai da Lameda Araguaia até a Avenida Piracema. Depois que a obra for concluída, toda a água coletada será direcionada para o rio Tietê. A Prefeitura também trabalha para implantar outras três obras de combate às enchentes. Serão três piscinões. Um no bairro Vila Márcia, às margens do rio Barueri Mirim, cuja obra já foi iniciada e deve armazenar 350 milhões de litros de água. E irá contribuir para acabar com as enchentes no centro da cidade. Além de outro piscinão próximo ao terminal ferroviário do Jardim Silveira e outro no Jardim Itaquiti. A previsão é de que a obra seja entregue em 2023. O prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, encaminhou à Câmara Municipal o PL que propõe o congelamento do IPTU. Será a oitava vez em nove anos que o tributo não sofrerá reajuste, caso seja aprovado. O projeto de lei passou por leitura na Câmara Municipal durante a 34ª sessão ordinária deste ano. Segundo informação dada pela Secretaria de Comunicação, na primeira discussão ocorrida no último dia 30, o projeto recebeu parecer favorável. Mas o desfecho segue para a segunda discussão do Legislativo. Só então teremos o resultado final sobre o assunto. O IPTU de Santana de Parnaíba vem sendo mantido congelado desde 2012, na gestão do então ex-prefeito, Elvis César. No próximo bloco, Prefeitura de Santana de Parnaíba incentiva empreendedorismo feminino na cidade. A moda da dieta do jejum intermitente para entrar em forma para o verão. O Natal mais que especial do Alfa Channel TV e a decoração especial de Natal de Barueri e Santana de Parnaíba. Não saia daí! O Natal de Barueri e Santana de Parnaíba Estamos de volta com o Alfa Channel News. A Prefeitura de Santana de Parnaíba tem investido em eventos que incentivam o empreendedorismo feminino na cidade. Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, acontecerá no Centro Histórico de Santana de Parnaíba, a Feira de Natal da Mulher Empreendedora. Os visitantes poderão adquirir os produtos feitos pelas munícipes. Além de aproveitar a oportunidade para conhecer a decoração de Natal da cidade, que já está pronta, e a Rua dos Guarda-Chuvas, novo ponto turístico da cidade. Com o verão chegando, todo mundo pensa logo em ficar com o corpo em forma para aproveitar os dias de sol, não é mesmo? Hoje, quando o assunto é dieta, se pensa logo em jejum intermitente, a prática que caiu no gosto das celebridades e de muita gente. Nós conversamos com o nutricionista Maurício Mori, para entender como o organismo responde a este jejum. Antes de falar propriamente sobre a prática do jejum intermitente, o nutricionista esclareceu que para qualquer tipo de dieta ou prática, cada indivíduo tem a sua particularidade. Eu acredito muito na individualidade das pessoas. Então, o que você come não metaboliza do mesmo jeito que o seu parceiro come. Então, eu acredito nessa parte individual. Também gera nessa parte de microbiota, tudo interfere também. Então, não acredito que tenha uma estratégia geral para todo mundo. Quando uma pessoa está insatisfeita, não só com o peso, mas com a saúde de uma forma geral, o doutor Maurício fala quais os primeiros passos que uma pessoa deve dar. Uma pessoa deve procurar um profissional, ou os profissionais de saúde, médico, nutricionista, dependendo também, fisioterapeuta, psicólogo, são todas áreas que atendem a várias demandas específicas de cada pessoa. Então, eu acho que esse trabalho multidisciplinar é imprescindível para uma qualidade de vida boa. Mais do que uma dieta, o jejum intermitente é uma prática diária de deixar de comer por algumas horas. E assim, estabelecer um padrão de alimentação. É o que explica o nutricionista. Dentro desse jejum intermitente, existem vários perfis de estratégias. Por exemplo, tem o jejum intermitente de você comer um dia sim, um dia não. Você fica 24 horas sem comer, depois no outro dia comer normal. Comer duas vezes por semana, ou ficar em jejum duas vezes por semana. Os outros cinco ou seis, dependendo da estratégia, podendo ser, alimentados. Ou também aquele janela de alimentação, que você pré-define uma janela, um tempo que você fica comendo, e o outro sem alimentar durante todos os dias. Durante a entrevista, o nutricionista falou o porquê a prática se tornou tão popular nos últimos tempos. Muitas vezes acontece que você tem um déficit calórico bem acentuado. E talvez isso tenha caído um pouco na mídia, porque com o déficit calórico, é a única estratégia que a gente sabe para a perca de peso. Então, quando você faz um déficit calórico acentuado, você tem uma perca de peso também. Então, isso pode variar de pessoa para pessoa. Então, eu acho que também tem a parte de adaptação metabólica de cada indivíduo, cada estratégia alimentar, vai variar bastante. Ficar por várias horas sem comer pode ocorrer o efeito inverso do desejado em algumas pessoas. Pois se a pessoa não tiver uma regra, ela poderá ingerir quantidades excessivas quando ela estiver liberada para comer. Eu vou querer um pão, eu vou querer um sorvete, vou querer uma lasanha, tudo pronto e rápido. E hoje a nutrição preconiza que a gente coma uma comida de verdade. Antes de encerrar a matéria, o nutricionista alerta para sempre procurar profissionais qualificados antes de começar qualquer tipo de restrição alimentar. Vocês não consideram o nutricionista como dietista. O nutricionista tem uma formação de 4 a 5 anos estudando só alimento. Então, qualquer tipo de estratégia nutricional, procure uma equipe multidisciplinar, um médico, um nutricionista, um psicólogo, ajuda bastante. Vocês saírem do ponto de estagnação e evoluem para conquistar o que vocês quiserem. Desde o dia 25 de novembro, Barueri retomou a tradicional mostra cultural da cidade. O sentimento é de realização, de felicidade, de alegria, poder estar à frente de um projeto tão importante como esse. Nós começamos em 2017, no mandato do Furlan. Viemos galgando aos pouquinhos. Em 2019, antes da pandemia, nós fechamos com 9.300, 9.500 alunos. Retomamos em agosto desse ano. E fechamos com quase 6.500 alunos. O que nós estamos vendo hoje, essas aulas, as apresentações, é uma coisa que eu até fiz questão. Eu já vim nas outras apresentações. E eu até hoje, quando nós saímos da inauguração lá do centro comunitário, que nós fizemos hoje, eu e o prefeito, falei, prefeito, hoje eu gostaria que você fosse comigo lá no centro de eventos para você ver as apresentações que nós temos lá. E ele veio aqui, ele falou, olha, eu saí, eu vim visitar e saí visitado. Porque realmente a gente vê o talento, desde a criancinha, desde a criança, o adolescente, o jovem, que é importante até, mesmo se ele não tem o dom artístico, mas para desinibir, para ele perder aquela timidez, né? E também formar alunos. Formar alunos para que nós tenhamos, aqueles que têm aptidão, que têm o dom cultural, que eles se tornem realmente grandes expoentes naquilo que ele tem o dom. Isso é muito importante, porque a pessoa, além daquilo que ele tem que fazer, é necessário fazer o ensino fundamental, o ensino de segundo grau, que é para a formação dele, né? Ele ainda tem uma jornada que é daquilo que ele escolheu, né? É uma outra formação que ele quer, que é a vontade dele. E imagine você quantos jovens que nós não perdemos por falta de oportunidade na área da cultura. Quantos atores, atrizes, cantores, instrumentistas, quantos nós não perdemos por falta de oportunidade? Aqui em Barueri, todos os talentos que nasciam aqui ou estiverem por aqui, nessa idade, nessa faixa de 4 a 20 anos, eles vão ter a oportunidade de fazer carreira naquilo que seja a vocação deles. Então, para mim, isso é fantástico. Muitas pessoas ainda estão sofrendo com os reflexos da pandemia. E esse momento serviu para aumentar a desigualdade social no país. Por isso, nós queremos te convidar a nos ajudar com a campanha Um Natal Mais Que Especial, do Alfa Channel TV. Você sabia que neste fim de ano, centenas de famílias não terão o que comer? Depois de um momento tão difícil que passamos, você pode mudar isso. Doando uma cesta básica e um brinquedo. Vamos fazer um Natal Mais Que Especial. Para contribuir, traga sua doação aqui na sede do Alfa Channel, na Avenida Kawashi, número 350, ou ligue para 2110-0360, que iremos retirar. Barueri inaugura no próximo dia 11 de dezembro sua decoração especial de Natal com shows ao vivo. Graças à melhora nos índices da pandemia, será possível curtir um pouco mais o clima de Natal deste ano. E Barueri não ficará de fora. No próximo dia 11, o Boulevard Central da cidade ganhará uma decoração especial de Natal, com uma árvore de 33 metros de altura recoberta por LED, e uma vila do Papai Noel. No dia da inauguração, os visitantes poderão acompanhar a apresentação do maestro João Carlos Martins regendo a Orquestra Baquiana Filarmônica. A programação cultural vai até o dia 22 de dezembro. E esse foi o nosso Alfa Channel News. Participe mandando sua sugestão de pauta, críticas ou até mesmo elogios. Nós queremos ouvir a sua opinião. O número do nosso WhatsApp, você já sabe, 942-47-0505. Aproveite e siga a gente nas redes sociais. Alfa Channel TV no Instagram e Facebook. Obrigada pela sua companhia e até mais. Música